Olá, meu nome é Sarah Steyer e hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer esse polvinho aqui. Ele é um tamanho bem pequenininho, a cabecinha parece uma almofadinha, o que facilita aquele abraço pela criançada. Pega papel e caneta pra anotar a receita e não perder nada. Pra tecer o polvinho, vocês vão precisar de fio, de preferência 100% algodão, agulha de crochê compatível com o fio escolhido, tesoura, olhinhos de segurança de 7mm, linha de bordado e enchimento. Se você preferir, pode também bordar os olhos. Bom, pessoal, pra começar, a gente vai fazer duas partes iguais a essa daqui. A primeira a gente vai fazer e vai cortar o fio e vai reservar. Agora, eu vou fazer a segunda com vocês, que é igualzinha. E essa daqui a gente não vai cortar o fio, tá? Então, a gente vai fazer um nó corrediço. E aí, vai fazer 11 correntinhas. Aqui, a partir da segunda correntinha, eu volto fazendo 10 pontos baixos. Terminei com 10 pontos baixos. Sempre que terminar a carreira, eu vou fazer uma correntinha antes de virar, tá? Viro e vou começar fazendo aumentos. Eu vou fazer aumento no início e no final da carreira. Ó, vou fazer um aumento, que são dois pontos no mesmo local. Eu vou fazer um ponto baixo e mais um ponto baixo no mesmo local. Certo? Então, agora, eu fiz um aumento. Eu vou fazer oito pontos baixos e mais um aumento aqui no final. Ó, e um aumento aqui no fim. Uma corrente e viro. Eu já fiz uma carreira, duas carreiras. A terceira carreira. Um aumento, dez pontos baixos e um aumento. Uma corrente e vira. A carreira quatro, a gente vai fazer só ponto baixo. São 14 pontos baixos. A carreira de número cinco vai ser um aumento, 12 pontos baixos e um aumento. Vira aí. A carreira seis vai ser um aumento, 14 pontos baixos e um aumento. Agora, a carreira sete, carreira oito e carreira nove são só pontos baixos. São 18 pontos baixos em cada carreira. Então, eu vou fazer aqui três carreiras só com ponto baixo. Bom, agora, a gente vai começar a fazer as diminuições. Diminuição no início e diminuição no final. A carreira dez, agora, é uma diminuição, 14 pontos baixos e uma diminuição. A diminuição é quando a gente, ó, puxa e não finaliza o ponto baixo. Vai pro ponto seguinte, ó. Puxa o fio e aí, tira tudo junto. Fiz uma diminuição. Então, vamos lá pra 14 pontos baixos e uma diminuição no final. E mais uma diminuição aqui, ó. Puxei, puxei, tirei tudo junto. Correntinha e vira. A carreira de número onze não tem diminuições, só ponto baixo. São 16 pontos baixos. A carreira de número doze é uma diminuição, 12 pontos baixos e uma diminuição. A carreira de número treze, uma diminuição, 10 pontos baixos e uma diminuição. Virou. E a última carreira de diminuição, agora, diminuição, 8 pontos baixos e diminuição. Agora, a carreira 15 e a carreira de 16, sem diminuição nenhuma. São 10 pontos baixos. E a última carreira agora, que é a carreira de número 17, uma diminuição, 6 pontos baixos e uma diminuição. Peça, a gente não arremata. Agora, a gente vai juntar as duas, ó. Juntar as duas partes iguais. Assim. Aqui. E eu vou fazer uma carreira de ponto baixo, pegando as duas partes, pra gente juntar. Então, vamos lá. Pega uma partezinha aqui, uma partezinha aqui, ó. Ponto baixo. Antes de fechar, coloque os olhinhos de segurança entre as carreiras 7 e 8. Ok. Chegamos nessa parte, a gente vai colocar o enchimento. O tentáculo, a gente vai pegar um ponto desse lado aqui, o outro ponto ali do outro lado, e vai fazer um ponto baixo. Daqui, agora, a gente vai fazer 25 correntinhas, ó. 25 correntinhas. Em cada correntinha dessa daqui, a gente vai fazer quatro pontos baixos. E assim, o tentáculo vai começar a enrolar. Então, ó. Uma, duas, três, quatro. No mesmo ponto. Agora, mais quatro aqui. Ó, pessoal. Aí, ele vai enrolando assim, ó. Depois, é só vocês irem ajeitando, pra ficar o enroladinho no sentido certo, tá? Chegou aqui no final, a gente vai finalizar com um ponto baixíssimo no próximo ponto, ó. Aqui eu usei, então, eu vou pegar o próximo ponto e vou fechar com um ponto baixíssimo, que é aquele que a gente tira todo junto. E vou fazer 25 correntinhas e repetir o processo pra fazer os oito tentáculos. Com dois fios da linha de bordado, faça as sobrancelhas. E se preferir, pode bordar os olhos também. E aí E aí Tchau.